Essa obra é uma obra que está sendo construída com recurso do Governo do Estado. São 19,5 milhões para a compra de equipamentos e 16 milhões para a obra de infraestrutura dela do prédio. Mas daí com as obras que a gente vai precisar implementar nela, como móveis e substação de energia, transporte do oxigênio, essa obra pode chegar a um valor de 40 milhões de reais, que é o custo que ela vai ter para a fundação e para o Governo do Estado. Eu vejo essa obra como um presente para a nossa cidade de Sara, um presente para a nossa cidade do Rincão e para os nossos irmãos que estão mais distantes, Cocal, Forquilinha, Treviso, Siderópolis, vai ser de suma importância a gente poder ajudar essas comunidades todas as nossas arredores aqui. Porque nós vamos ter essa possibilidade de oferecer para essas cidades tudo o que tem de melhor em termos de aparelhos e em termos de dar o melhor para eles em termos de resolução, de diagnóstico, vai estar no Hospital São Donato. Isso aí eu vejo como uma mudança muito importante para nós de Sara e para os nossos irmãos que moram aqui ao nosso redor, desde Rincão, Forquilinha, Siderópolis, Treviso, Cocal, Morro da Fumaça e quem precisar. O Hospital São Donato, 95% é SUS. Nós temos cortado por uma rodovia com 44 quilômetros, sendo 22 quilômetros em direção a Porto Alegre, 22 quilômetros sendo em direção a Florianópolis, a nossa capital. Então é de suma importância a gente ter todos esses aparelhos para poder oferecer essa tranquilidade de ter tudo o que você precisa em termos de diagnóstico que os doutores precisam. Então, nessa obra vai ser contemplado quatro salas de cirurgia, 16 leitos somente para cirurgia, um centro de imagem completo, com ultrassom, equipamento de mamografia, duas tomografias, aparelho de ressonância magnética e na outra parte uma hemodiálise para atendimento de até 15 pacientes simultaneamente. A obra tem uma previsão de entrega para abril, houve um atraso porque houve alguns contratempos que a gente teve na obra e agora está essa nova data para entregar essa obra em abril e esperamos que dê tudo certo. Os equipamentos, com exceção da ressonância e da tomografia, já estão todos à disposição do hospital já para ir colocando na obra nova, porque as estativas, os focos de teto das salas de cirurgia, elas são um complemento que já tem que estar sendo colocado na obra, já junto com a base de construção da obra nova. Muito provavelmente é final de abril, ou início do mês de maio, muito provavelmente a gente já vai estar fazendo o atendimento das pessoas dentro da obra nova. E aí Obrigado.